Diretamente é... Estótico Love Fuck Estótico Love Fuck DJ Aladim, o gênio dos beat Paninha da raiz preta, hoje eu vou te ressecar Sua maldade me encanta, não tem como não negar Esse é seu fixe para as menina que gosta de ebola Então não desce com a bunda, vai devagar Vai, vai, me mostra como tu faz Vai, vai, acabando com o pai Slow motion, tu fica em reprise Você jogou no abum, sua calcinha no chão da sorrir Minha pegada é toda a sua Vai, vai, me mostra como tu faz Vai, vai, acabando com o pai Slow motion, tu fica em reprise Você jogou no abum, sua calcinha no chão da sorrir DJ Aladdin, o gênio dos beats Minha da raiz preta, hoje eu vou te ressecar Só maldade em mim, canta, não tem como não negar Esse é o seu fiz para as meninas que gostam de ebolar Então desce com a bunda, vai devagar Vai, vai, me mostra como tu faz Vai, vai, acabando com o pão Slow motion, tu fica em reprise Você jogando a bunda, só calcinha no chão da suíte Minha pegada é toda sua Vai, vai, me mostra como tu faz Vai, vai, acabando com o pão Slow motion, tu fica em reprise Você jogando a bunda, só calcinha no chão da suíte Minha pegada é toda sua DJ Aladdin, o gênio dos beats